Mundo nerdóvis que rufem os tambores, cadê meus tambores? Rufem tambores! Não, Gabriel, você vai botar um efeito depois pra ficar legal, não é você bufando com a mão aí. Atendendo a pedidos inimagináveis e inumeráveis e inenarráveis e inevitáveis, a gente vai falar sobre Stephen King, o rei do terror, um dos autores mais velozes de todos os tempos, porque, sério, parece que você espirra e tem um livro novo dele nas livrarias. Onde estaria o livro novo dele, né? O livro novo dele nas livrarias, porque livro é livraria, gibi é gibiteria e Santos é na santeria. Stephen King, ele é um autor premiadíssimo, né? Além de os livros dele serem incríveis, porque ele consegue construir mundos e às vezes ele meio que mistura a narrativa de um livro com o outro, fazendo umas coisas malucas, e são livros de terror, assim, do grande cacete. Infelizmente, quando a coisa passa pro cinema, geralmente a coisa passa, tipo, num fué, que é uma coisa, assim, muito fué. Muitas pessoas me perguntam, né? Já dá, Luizki, por que os filmes do Stephen King são ruins? São ruins porque antigamente, a não ser com algumas exceções, eles começaram a fazer a coisa tão carne de vaca que colocava na mão de qualquer mané diretor pra fazer. Nos anos 80, a gente teve alguns filmes do Stephen King mais ou menos legais, assim, porque eram pontos fora da cor, então eu vou tirar ele da frente logo, tá? Eu não tô considerando aqui o Iluminado como uma adaptação de Stephen King, porque o próprio Stephen King detestou o que o Stanley Kubrick fez com o livro dele. Sonâmbulos do Stephen King, que é o filme lá da mãe que tem um caso com o filho, e eles viram criaturas meio demoníacas e que tem pavor de gatos. E esse filme é fora da curva porque não é baseado em nenhum livro do Stephen King. Ele escreveu o roteiro original pra esse filme. Então, assim, Stephen King, um gênio fazendo o livro, um roteirista de quinta categoria, pobre Stephen King. Outro ponto fora da curva que eu lembrei aqui, que é legal notar, é a hora do lobisomem, né? Silver Bullet, que é o molequinho, é o Corey, Corey Hames, se não me engano, que ele tá numa cadeira de rodas e tem alguns assassinatos na cidade dele e ele desconfia que os assassinatos são cometidos por um lobisomem, não por um cara. E muita gente tem uma lembrança meio, meio afetiva desse filme, que saiu em 1985 e muita gente acha, nossa, como esse filme é legal e tal. Não é, gente, esse filme é uma bosta de filme ruim. O que é, o que é, Gabriel, que você tá incomodado? Não é aquele que a cadeira de roda, faz uma cadeira de roda e parece uma moto. Tô dizendo, o Gabriel teve uma infância esquisita, mano. Cara, esse filme é fantástico. Ele viu, não, não, ignorem. A bala de prata. É, é o nome do filme. O livro é legal, mas... Pra terminar esses pontos fora da curva, 2007 foi um ano com dois bons filmes do Stephen King, o 1408, que é sobre um cara que vai investigar um quarto de hotel que é assombrado. O filme é do Mikael Hafstron e é muito legal. This is it. E em 2007 também saiu um filme muito divisivo do Stephen King, que eu não coloco esses grandes filmes dele, mas que eu gosto muito que é o Nevoeiro, que é uma cidadezinha que tem um nevoeiro que cobre tudo e nesse nevoeiro começam a aparecer criaturas absolutamente fantásticas e inacreditáveis que matam quem entra lá dentro. Ele tem um final que consegue ser melhor e mais perturbador do que o livro do... Eu posso falar o final ou não? Melhor não, né? Melhor não, vocês tudo bem? Então vamos falar do pior do pior do Stephen King e depois eu passo pro melhor do melhor, né? O Stephen King dirigiu um filme em 86 chamado Comboio do Terror. Foi o único filme que ele escreveu e dirigiu. E eu lembro que quando eu era moleque eu vi que tinha um caminhão com a cara do Duende Verde na frente. Tirando isso de interessante, o filme inteiro é uma porcaria, porque é sobre máquinas que se revoltam contra a humanidade, mas não é tipo Terminator, é tipo uma batedeira, um liquidificador. Em 90 saiu A Criatura do Cemitério, Graveyard Shifts, que é baseado numa história curta do Stephen King. A lembrança que eu tenho do filme é que era um monstro, um rato gigante no final, mas é uma coisa tão de quinta categoria que se tinha algum suspense ligado a isso, né? Esse filme dirigido pelo grande Ralph Singleton. Já se perdeu na tradução aí. Em 96 saiu A Maldição, Thinner, que tem um diretor bom que é o Tom Holland. Tom Holland, não Homem-Aranha, tá? Tom Holland, diretor de Ouro do Espanto. A Maldição é sobre o Robert Burke, que é um cara gordo, que ele é amaldiçoado por uma cigana que ele vai ficando mável até virar um saco de osso. E basicamente é isso, a única graça do filme é essa. No ano seguinte saiu o voo noturno Night Flyer, que basicamente é um vampiro que tá acumulando milha de viagem, gente, porque ele voa num bimotor dele pra poder matar as pessoas perto de uns aeroportozinhos, assim. É tão ruim. A maquiagem do vampiro é uma das coisas mais pavorosas que eu vi. Você vê o olhinho do ator dentro, sabe? Com aquela máscara meio de Carnaval do Rio de Janeiro, uma coisa horrorosa, assim. Pra finalizar os meus piores filmes de terror, de adaptação de Stephen King, um que tinha tudo pra dar certo, né? Que era O Apanhador de Sonhos, do Lawrence Kasdan, que é roteirista de Caçadores da Arca Perdida, de Império Contra Ataca. O elenco tinha Morgan Freeman, tinha uma turma boa. Mas o filme, assim, o filme é indigente de tão ruim. Tem a ver com invasão alienígena, tem a ver com amigos juntos numa cabana, na neve. É um lixo. Talvez seja a pior adaptação do Stephen King de todos os tempos, assim. Ele é muito... Ele é muito... Vamos tirar essa murrinha agora, né? Como minha mãe tira a murrinha. Vamos falar de coisa boa do Stephen King agora. Por que eu tô falando de coisa boa do Stephen King? E de coisa ruim também. De coisa ruim porque tava em cartaz até pouco tempo, e provavelmente nessa altura já saiu de cartaz, de tão ruim que foi A Torre Negra, né? A Torre Negra, eu fiz a crítica no meu blog, e o meu título era A Torre Negra é uma vergonha. Nossa, eu falei de novo de ruim, né? Por que vai estrear agora o It, A Coisa, que é muito, muito, muito da hora? Existe uma adaptação, e era quase mais de três horas, assim. Era gigante porque o livro do Stephen King é desse tamanho, assim. Você vai soltar aquele barro caprichado, você leva ou A Divina Comédia ou It. Porque é pra 240 horas de barro ali. Constrói uma montanha, você tá montanhando no banheiro. O filme, ele dá uma enxugada nessa narrativa, e ele se concentra nas crianças, né? No grupo de losers, né? Dos perdedores, que nessa cidadezinha começam a ser assombrados por essa coisa. E é eficiente, é a palavra que eu falo. Porque os... Isso é bom isso aqui. O nome disso aqui é... Negra como la muerte. Fala comigo. Negra como la muerte. Negra como la muerte. Negra como la muerte. 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 Negra. Eu sou muerte. Como la muerte. My name... É isso aqui não foi fingido, não, gente. Essa cerveja é punk rock. Ah! O Edu não sei se ele teve medo do tema, ou medo de cair aqui e molhar tudo, ou medo porque ele tem medo das coisas mesmo. Vamos lá. Cinco melhores filmes baseados na obra do Stephen King. Então, number five. Eu gosto muito de Louco Obsessão, Misery, porque ele é um filme muito pé no chão, no sentido de que não tem nada fantasioso. É muito, 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 muito foda esse filme. É do Rob Reiner, e a Kathy Bates ganha o Oscar de melhor atriz por esse filme. É muito legal. God, I love you. Quarto melhor filme adaptado da obra do Stephen King. Olha só o que eu falei de diretores bons, né? Esse é do David Cronenberg, e é A Hora da Zona Morta, com Christopher Walker. É um cara que tem um acidente, ele sai do coma, e ele tem a capacidade de ver o futuro. E é um filmaço, porque a construção de terror e o jeito como Cronenberg conta a história é muito perturbadora. Cronenberg acertou em cheio, Christopher Walken tá, assim, incrível no filme. Terceira melhor adaptação do Stephen King Berman é de novo do Rob Reiner, e de novo não tem elementos de terror sobrenatural. É um filme muito bonito até, se chama Conta Comigo. São quatro amigos adolescentes que eles vão numa aventura, né, na floresta e tal, em busca de um corpo, de um cadáver de um menino que provavelmente foi atrapelado por um trem. É uma jornada de autoconhecimento dos quatro, né? E tem uns momentos de tensão muito grandes também, mas não é nada tipo, ah, vai morrer gente. É uma coisa muito de aventura de adolescente. É um filmaço, filmaço. Bola de cedo, bola de cedo, bola de cedo. O Gabriel tem umas lembranças, assim, a infância dele foi muito peculiar. Bola de cedo, bola de cedo! Para o meu segundo lugar, eu peguei bizarramente dois filmes do Frank Darabont, né, porque eles são complementares, digamos assim. O primeiro, que é uma obra-prima e retocável, é um sonho de liberdade. Não tem nada de terror, mas é uma história tão bem construída. Quem lembra dele acha que ainda é um dos melhores filmes de todos os tempos. E eu não fico muito longe disso, não. E alguns anos depois, em 99, o Darabont dirigiu outra adaptação do Stephen King, que foi The Green Mile, né, A Milha Verde, que aqui foi A Espera de um Milagre. Esse tem um pouco mais de elemento sobrenatural, é com o Tom Hanks e tal. Quanto menos eu falar do filme, melhor. Nessa altura, se você não viu, faça uma sessão dupla de Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre, e eu te garanto que sua vida vai ser bem melhor. E agora vamos ruvar uns tambores de novo aí, Gabriel. Achei que ficou bom. O melhor filme de Stephen King, a melhor adaptação dele de todos os tempos, o melhor filme baseado na obra dele, também foi o primeiro, que foi Carrie e a Estranha, que o Brian de Palma fez em 1976. É tão triste e tão assustador e tão pesado e tão intenso que não tem muita palavra pra explicar qual é. É sobre uma menina adolescente, a Carrie, que ela é criada por uma mãe fanática religiosa, mas ela tem poderes mentais. E ela sofre bullying e a gente sabe que no final, no baile, vai dar caca. Ela é tipo um X-Men sem o Professor Xavier pra dar um treinamento pra ela. Enfim, Carrie e a Estranha, melhor filme de Stephen King, eu acho que eu cumpri meu papel para abrir vocês para o mundo maravilhoso Stephen King-co. King-co. Eu não fiquei muito bem quando eu li Laika, do Nick Branzes, não, porque é uma história real, né, da cachorrinha que foi a primeira criatura viva a ser enviada pro espaço. E como toda a história, atrás da Cortina de Ferro, na União Soviética, na época da Guerra Fria, a gente conhecia muitas meias-verdades. Esse livro aqui, esse gibi, né, ele é um relato muito mais preciso do que aconteceu nos bastidores da coisa e do destino da Laika, né, que, eu não sei se vocês sabem, ela morreu em órbita, cara. A cápsula dela nunca voltou pra Terra. E é uma leitura incrível. A arte do Nick Branzes é muito legal e é uma história muito bonita e muito triste também. Ganhou o Eisner, né, que é uma das maiores premiações dos quadrinhos. E você pode ir lá na Comics procurar e levar a sua Laika. Aí aproveita e chega em casa e abraça o seu cachorro, porque foi o que eu fiz com a minha, né. Eu acabei de ler, chorei pra cacete e abracei a Maia, ó. Olha ele abraçar a Maia, gente. Mundo Nerdóvis, que é vestido pela contra-grife. Eu tô aqui com essa camiseta muito da hora. Gente, olhem bem essa camiseta. Se vocês descobrirem de onde veio isso aqui, você vai ganhar um pôster do filme Star Wars Os Últimos Jedi. Então, o primeiro que comentar aí embaixo e falar de onde vem isso aqui. Star Wars, os últimos já tem tudo a ver, né. Tudo a ver Star Wars com o terror, com o Stephen King, mas como eu falo sempre, eu quero dar e eu tô dando. Porque dar é bom. Eu me sinto bem. Quando eu dou, é um alívio. Tchau, tchau, tchau. Se você gostou do vídeo, já sabe aquele like esperto, ó. Tchutiu, um like esperto. Aproveita e se inscreve no canal. Aproveita e quando você se inscrever no canal, você clica na sinetinha pra ser avisado de quando tem vídeos novos. Entra nas nossas redes sociais também. no nosso Instagram, no nosso Facebook. Dá uma olhada no meu blog lá no UOL. Aproveita também e vai comer. Tchau.